Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando da folguinha, né? E durante a folga, rapaziada, eu fiz um post de uma informação que eu recebi lá no Twitter, né? Eu botei mais ou menos assim. Alguns jogadores, principalmente de fora do Brasil, vêm sendo oferecidos para o Atlético. O Atlético avalia com muita cautela e provavelmente o mercado já está fechado, porque a informação é essa. É muito improvável que o Atlético apareça com outro reforço nessa altura do campeonato, tá? É muito difícil que o clube vá no mercado buscar outro jogador. Ele entende que basicamente todas as posições ali estão bem preenchidas, chegaram jogadores relevantes nessa janela de meio do ano. Então, assim, pensar em mais um nome é querer se enganar. É basicamente isso, querer se enganar. O mercado da bola do Atlético se encerra em Lucas Esquivel, Kaká, Arturo Vidal e Bruno Zapelli. E eu acho que é um ótimo mercado, tá? Eu não estou aqui a ponto de criticar. Ah, poderia vir mais um zagueiro? Poderia vir mais um lateral direito? Poderia. Obviamente poderia. Mas acho que na condição financeira que o Atlético não abre mão de abandonar, acho que o mercado do Atlético foi ótimo. Mas aí beleza, né? Daí eu fiz o post, fui viver minha vida, foi dia da avó, fui visitar minha avó Deise, almocei fora. Pô, abri um buffet aqui perto de casa, comida livre, né? A 40 conto. Aí eu fui lá, né? Com rodízio de churrasco. Eu falei, pô, tá barato pra caralho, vou lá ver qual é. Mano, até que era razoável o buffet, o churrasco mais ou menos, mas fui lá viver minha folga. Aí tava olhando os comentários nesse post. Confesso que eu não lembro quem fez o comentário. Ele falou assim, puta que pariu, mais com jogador tal, jogador tal, jogador tal, mais um ano sem ganhar nada. E eu fiquei pensando assim no comentário desse cara o dia inteiro, velho. Eu fiquei pensando no comentário desse cara o dia inteiro. Porque eu fiquei pensando da seguinte forma. A gente sempre fala de mentalidade vencedora. A gente sempre fala que o Atlético, ele consegue competir com os principais times porque a mentalidade do clube é muito forte. Mas será que o Atlético, ele começa toda temporada com obrigação de ganhar algo grande? E levando em consideração que cada vez mais o calendário do Atlético, ele fica difícil. O Atlético, ele começa toda temporada tendo que ganhar ou o Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Copa Libertadores. Porque, assim, na minha visão, o Atlético, ele tem que estar em toda a Copa Libertadores. Eu acho que no patamar que o clube se colocou, e ainda mais com a diferença que existe hoje do futebol brasileiro para os outros países da América do Sul, eu acho que é inegociável estar na Libertadores. E olha que eu nem gosto de falar de obrigação no futebol. Mas estar disputando a Libertadores é inegociável. Uma campanha que não coloque a gente na Libertadores via Copa, via Brasileirão, eu acho que uma campanha é péssima. Aí do Atlético não estar na Libertadores no ano do seu centenário. Mas, assim, ganhar títulos é aquela velha história, né? São três ou quatro principais campeonatos. Se você quiser botar a Copa Sul-Americana, cara, pouquíssimos vão ganhar. Por que a gente tem uma característica na América do Sul, que não necessariamente a gente vê na Europa, que é de concentrar títulos, sabe? A gente vê, por exemplo, Flamengo em 19, Brasileiro e Libertadores. Aí o Palmeiras em 2020 ganha a Copa do Brasil e Libertadores. Flamengo em 2021, o Galo em 21, ganha a Copa do Brasil e Brasileiro. Aí o Flamengo em 22, ganha a Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, quando você tem um time muito forte, esse time costuma ganhar pelo menos dois títulos. Então, assim, é uma característica do futebol da América do Sul. Óbvio que a Sul-Americana acaba ficando um pouco de lado nessa lista que eu fiz. Então, acaba sendo um cenário que você tem menos competição para disputar, porque você sempre vai ter um time principal na temporada e esse time vai ganhar pelo menos uma competição. Então, é um sentimento, assim, que o futebol da América do Sul, ele tem pelo menos um bicho-papão por temporada. Não precisa ser um bicho-papão em nível de atuação, mas pelo menos um bicho-papão em nível de conquistas. Então, já diminui a chance de você ganhar. E, cara, na minha visão, assim, eu não sei se eu sou muito permissivo, não sei mesmo. Comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Eu não acho que se o Atlético, ele precisa obrigatoriamente ganhar o título para fazer uma grande temporada, sabe? Eu acho que o Atlético pode fazer uma grande temporada, ajudar na construção de um time vencedor e, mesmo assim, não ganhar o título. É aquilo que eu sempre falo. Eu acho que o Atlético tem que ser competitivo. Sendo competitivo, você está muito mais próximo de ser campeão, sabe? Mas eu estou aqui para debater com vocês. Faltam duas competições na temporada, né? Falta a Copa Libertadores, faltam sete jogos para o título, querendo ou não. O Atlético pega o Bolívar e depois tem aquela sequência que a gente já tem noção no nosso chaveamento. E a gente tem, pelo menos, aí um turno do Campeonato Brasileiro para dar uma arrancada. Vamos debater as possibilidades do Atlético nessas competições. Vamos debater o que resta para o Atlético nessa temporada, né? Até agora é uma temporada que o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final. Ficou entre os oito da competição. Acho uma campanha ruim? Não acho. Acho uma campanha muito boa? Também não acho. Foi campeão invicto paranaense. Acho que é um agrado. Não dá para dizer que a torcida do Atlético hoje fica satisfeita com o título paranaense, porque não acredito que fique. Mas é um agrado. E sobra as duas outras competições. Libertadores, que na temporada passada a gente chegou na final. E o Campeonato Brasileiro, que a gente vê um adversário disparar, né? É o Campeonato Brasileiro mais equilibrado de todos os tempos. Se a gente tivesse um Botafogo num ritmo parecido com os outros times, óbvio que a gente poderia ver times com uma pontuação diferente, porque você tiraria pontos do Botafogo. Mas eu acho que seria uma briga mais sincera ali. O Botafogo deu uma disparada muito forte. Mas eu preciso lembrar aqui a vocês, mano, que esse vídeo é patrocinado pela KTO. A melhor casa de apostas do Brasil. Vocês estão cansados de ver eu falar sobre a KTO aqui nesse canal. E, pô, eu convido vocês a se divertir junto com a gente, né? A gente criou até grupo pra apostar junto. Sempre rola uma troca de ideias lá. Essa odd é boa, essa odd vale a pena, aquela odd não vale a pena. E você apostando na KTO, você me ajuda demais. Porque utilizando o código 3 pontos, você tá mostrando pra KTO que vale a pena me patrocinar. E o patrocínio, o apoio, a parceria com a KTO é fundamental pra vida aqui do canal. Então, se você me valoriza como produtor de conteúdo, vai lá na KTO, aposta com o código 3 pontos que você vai estar me ajudando demais, rapaziada. Lembrando, o like é muito importante, o seu comentário é muito importante. Deixa o comentário aqui embaixo. O que você acha que o Atlético briga nessas duas competições? E compartilha o vídeo. Compartilha pra mais gente se inscrever. A gente tá se aproximando de 22.500. Não sei nem se a gente já bateu, acho que ainda não. Quem sabe 25.000, mano. Quem sabe 25.000, 25.000 vai ser uma marca muito expressiva, mano. Uma marca muito expressiva. Muito expressiva mesmo. Mas eu quero começar falando sobre a Libertadores, que é o grande sonho do Atlético. E acredito que seja a prioridade do Atlético, né? Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que a prioridade do Atlético é o Campeonato Brasileiro, porque não é. E dentro da Libertadores, a gente tem esse primeiro confronto contra o Bolívar, que muita gente tá botando em dúvida, muito pelo fator altitude. Acho que não existe um equilíbrio entre os times. Acho que o Atlético é muito mais time que o Bolívar. A questão é que existe um fator geográfico que pode transformar esse confronto num fator mais próximo. Os jogos contra o Palmeiras é uma grande demonstração disso. 3x1 Bolívar fora de casa, 4x0 Palmeiras em casa. Então, é uma equipe que eu acho que, em relação aos times bolivianos, em qualidade dos times bolivianos, é uma equipe que é até superior. Mas é uma equipe que tem claramente o fator altitude como seu ponto principal. Então, o Atlético vai ter que tomar cuidado com a altitude, mas comparando as equipes, é um Atlético muito melhor que o Bolívar. E eu acho que as duas equipes sabem que existe essa discrepância. O Atlético tem, do lado dele, da chave, Inter e River. Independente de quem venha a ser o próximo adversário, é um confronto dificílimo, é o famoso confronto de Libertadores, aquele confronto que vai ter um estádio adversário lotado, vai ter um grande time do outro lado. Aí, sim, acho que a gente já começa a pegar times de nível parecido com o do Atlético. Vocês podem achar um melhor, vocês podem achar outro melhor, mas acho que acaba sendo um confronto de times muito parecidos. E se o Atlético passar de River ou Inter, ou conseguir uma classificação no Monumental lotado, que seria um sonho, agora que o Monumental está em um estádio bestial, um estádio que tem muita gente, 86 mil pessoas, é realmente muita gente, acho que é mais um fator. Imagina, a gente tem que pegar a altitude de La Paz, depois um Monumental com quase 90 mil pessoas, e depois a gente pode pegar o Flamengo. O Flamengo é o favorito para a chave embaixo da nossa, que tem Flamengo e Olímpia, Fluminense e Argentinos Júniors. A gente sabe que Fluminense e Flamengo têm um histórico de muito equilíbrio nos confrontos. Fluminense campeão carioca em cima do Flamengo, Flamengo classificado na Copa do Brasil em cima do Fluminense. Então, se esse encontro reacontecer, acho que pode ser uma solução para ver esse Flamengo fora do caminho. Do outro lado, ao que tudo indica, é um Palmeiras e um Del Valle que parecem ser os times com mais força, não sei, não sei. Acho que é um outro lado ainda mais equilibrado, mas equilibrado de um nível inferior. Mas se eu pudesse chutar dois favoritos, seria isso. Então, assim, acho que o Atlético vai ter um caminho muito difícil na Libertadores. Lembrando que desde 2005 até 2022, o Atlético não conseguiu passar das oitavas de final da Libertadores. Então, assim, a final da temporada passada, eu acho que ela não pode nos iludir em relação ao Atlético, um bicho papão em Libertadores. Ainda não. O Atlético, ele luta para se consolidar em Libertadores, e eu acho que tem um elenco maduro, competitivo, com uma mentalidade muito forte e com boa qualidade técnica, e agora com um treinador que potencializa mais esse elenco. O que pode fazer a gente passar das oitavas e novamente, quem sabe, sonhar com uma final. Mas acho que ainda é um Atlético que busca se estabilizar na competição e deixar essa marca de oitavas de final para trás. Sabe? Acho que o primeiro objetivo na Libertadores é esse. Dependendo de quem a gente pega nas quartas, aí vai ser aquele confronto direto, muito equilibrado, e acho que a temporada no futebol brasileiro, ela vem sendo muito equilibrada, e quando você bota o River, eu acho que é o time fora do país que mais consegue manter esse nível, né? Se eu pudesse dizer, o melhor time da América do Sul fora, os brasileiros, acaba sendo o River Plate. Aí, enfim, depois é um sonho muito distante. Mas acho importante passar do Bolívar, acho que a gente tem toda a condição, acho que a gente tem time para isso. Eu sempre fico pensando, né, com a perspectiva dos jogadores do Bolívar, como vai ser o jogador do Bolívar entrar em campo e ver Fernandinho, e ver Vidal, e ver Zappelli, e ver Canóbio, e ver Vitor Roque, ver Thiago Heleno, ver Bento, todos jogadores expressivos, sabe? Os jogadores que ou estavam no futebol europeu, ou foram especulados em grandes clubes do futebol europeu. Então, assim, pensando com a perspectiva dos jogadores do Bolívar, é interessante, sabe? É interessante. Então, acho que minha visão de Libertadores é mais ou menos essa. Trapassar as oitavas, aí quartas, semifinal, é tudo muito difícil, é tudo muito próximo. E o Campeonato Brasileiro, cara, é se classificar para Libertadores, velho. Não vou mentir aqui para vocês, que eu estou super confiante com o Atlético campeão brasileiro, não. O Botafogo deu uma disparada muito grande, a diferença de pontos é muito grande ainda, o Atlético teria que ter uma arrancada muito expressiva, o Botafogo teria que ter uma queda muito grande, mas estar no G4 é importante, estar no G6 é muito importante, pensando em classificação direta para a próxima Libertadores, pensando em ranking de CBF. Então, assim, acho que o Atlético tem tudo para começar a ver mais valor no futebol do Campeonato Brasileiro, tem tudo para começar a ver mais valor na disputa do Campeonato Brasileiro, porque acho que é uma disputa que financeiramente, em outros aspectos, pode auxiliar muito o Atlético, mas acho que a meta é G4. Sendo bem sincero, acho que a meta é G4. Até G6 está aceitável. G8, que iria para uma pré-Libertadores, óbvio, se clubes na frente do Atlético forem campeões da Copa do Brasil, da Copa Libertadores ou da Copa Sul-Americana, G8 já seria mais de dobrar o nariz, mas acho que a gente tem total condição para G6 ou G4, porque eu acho o time do Atlético muito bom. Acho que essa conversa de entender até onde a gente pode chegar também é uma conversa sobre o time, né? Uma conversa sobre o time que eu digo, o coletivo do Atlético. Eu acho que o coletivo do Atlético é cada vez um coletivo melhor, cada vez um coletivo mais capaz de competir nessas principais competições. Então, eu tenho muita esperança, velho. Tenho muita esperança que ainda pode ser uma temporada muito boa para a gente. E se, por exemplo, eu acertar que a gente fica até o G6, a gente cai, sei lá, um semi de Libertadores, quartas de Copa do Brasil, campeonato do Paranense, acho que é mais uma temporada muito bem sucedida do Atlético. Óbvio que a gente tem que estar sempre melhorando títulos e sempre lutando para que esses títulos venham, mas nem sempre é possível. Mas a gente tem que estar preparado, porque a diferença de um time que faz uma grande campanha, a diferença de um time que é campeão, ela é muito próxima. Então, assim, pode ser que em algum momento o Flamengo deslize e surja uma oportunidade muito clara para a gente. Vamos para cima, bicho. Vamos para cima. E me ajudem apostando na KTO, tá? Por favor. Tchau. Tchau.